Devocional Tudo Para Ele, 28 de dezembro Conversão Contínua Texto base em Mateus 18, 3 Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Essas palavras do Senhor se aplicam a nossa conversão inicial Mas temos que nos converter continuamente todos os dias de nossa vida Buscando sempre a Deus como crianças Se confiarmos em nosso entendimento em lugar de confiar em Deus Provocaremos consequências pelas quais Deus nos responsabilizará Assim que nosso corpo é colocado em novas condições pela providência de Deus Temos que cuidar para que a vida natural obedeça aos ditames do Espírito de Deus O fato de termos feito isso uma vez não é prova de que tornaremos a fazê-lo A relação do natural com o espiritual é de contínua conversão E é justamente a isso que resistimos Em toda situação em que somos colocados O Espírito de Deus e a sua salvação permanecem imutáveis Mas temos que nos revestir do novo homem Deus nos responsabiliza todas as vezes que nos recusamos a converter-nos A razão dessa recusa é nossa obstinação Não nos deixemos governar pela vida natural É Deus quem deve nos governar O grande empecilho que há em nossa vida espiritual É o fato de que não nos dispomos a converter-nos continuamente Há áreas de obstinação em que o nosso orgulho cerra os punhos diante do trono de Deus E diz, não me renderei Endeusamos a independência e a teimosia E lhes damos outros nomes Há aquilo que Deus vê como uma renitente fraqueza Chamamos de força Existem áreas internas de nossa vida que ainda não foram submetidas a Deus E isso só pode ser feito por meio dessa contínua conversão Lenta, mas seguramente Podemos conquistar todo o território para o Espírito de Deus Lenta, mas異 Legenda Adriana Zanotto